Todas as sortes de bênçãos, bem-vindos, sejam todos, hoje não temos aquele telão, o argumento dispensa, abre lá, olha aqui, vê aqui, o argumento aqui dispensa o nosso telão, bem-vindos, sejam todos, muito obrigado pelo carinho, você que está assistindo novo, é você que está novo aqui nesta ambiência da graça de Deus, este é o canal Igreja em Espírito, em Verdade, eu sou teu irmão em Cristo, Geraldo Moraes, não sou teu pastor, não sou apóstolo, não sou bispo, todas estas nomenclaturas eu reputei como lixo, como escória, isto é quando eu estava lá no sistema religioso doutrinal, se você está assistindo esse vídeo por qualquer outra mídia digital, a que não seja por este canal e se interessou em conhecer os assuntos que nós abordamos, este é o canal Igreja em Espírito e Verdade YouTube, nós tratamos aqui de assuntos do reino, em especial o evangelho que começou a ter desenvolvido pelo apóstolo Paulo na fundação, este trabalho maravilhoso que ilumina os olhos do nosso entendimento, bem-vindos, sejam todos, eu quero tratar deste assunto, empresas evangélicas e seus clientes enganados, todos vocês sabem perfeitamente, em especial os que já acompanham o nosso trabalho, que eu não nasci em um lar evangélico, eu entrei dentro da religião, fiquei por lá por longos anos, na religião eu fui consagrado como bispo, há vídeos antigos meus, aí que eu fui consagrado como bispo, passei por todos esses segmentos, na religião nós tivemos uma igreja evangélica, eu fiz parte do sistema religioso doutrinal, então quando nós falamos da igreja evangélica, eu falo daquilo que eu vivi, eu era bispo da igreja evangélica, com salários, com pompas, com tudo aquilo que os senhores podem imaginar, largar o osso, não é para qualquer um, na igreja evangélica só sai de lá quem o pai resgata, porque a pompa, o salário, o orgulho, os rendimentos são muito grandes, então eu quando falo do sistema religioso, eu não falo daquilo que me contaram, ou eu estou especulando, eu falo daquilo que eu vivi, sobre o meu comando, como bispo da igreja, com CNPJ, com templos, as pessoas eram obrigados a dar o dízimo, quem não tomava santa ceia, quando eu era o pastor presidente, as pessoas eram excluídas, separadas como pecadoras, então eu falo do que eu vivi, não é do que me contaram, das minhas experiências no sistema religioso, só que há 11 anos atrás, vai fazer 12 anos, a graça de Deus iluminou os meus olhos, eu sei que os meus algozes vão lá no meu passado, lá 12 anos atrás, e dizem, olha aqui você no templo, olha aqui você no dízimo, mas isso era 12 anos atrás, assim como você que saiu também, então nós fomos resgatados, nós fomos tirados desse sistema religioso, que eu quero apresentar hoje como uma empresa, empresa evangélica e seus clientes enganados, quando eu fui a um cartório de pessoas físicas, jurídicas, abri a empresa, quando eu estava no sistema religioso, a empresa evangélica, que eu também tive uma, e por isso eu posso falar de cadeira, me perguntaram, é instituição sem fim lucrativo? Eu disse sim, é instituição filantrópica, sem fins lucrativos, só que nessas empresas evangélicas da qual eu participei, nada funciona sem o dinheiro, sem o medo, e por que são empresas evangélicas, com seus clientes enganados? Porque eles vendem um produto já vencido, fora do prazo da qualidade, fazem uma propaganda enganosa, e as pessoas vitimizadas por eles entram num conto de fadas, o conto do vigário, o artigo 171. Deveria haver uma lei nesse país que deveria enquadrar o charlatanismo, algumas pregações como estelionatário da fé, deveria haver uma lei assim. Quantas pessoas são enganadas, ludibriadas, esperando a conclusão daquilo que se oferece e nunca chega à conclusão? Porque é assim, se der certo, o pastor era ungido, se não der certo, a pessoa que teve pouca fé. E as pessoas incautas, desejando entrar nesta riqueza fácil, nesta pirâmide financeira, vão dando tudo o que tem, como se Deus desejasse o dinheiro delas. Quero deixar bem claro, que nós temos a forte convicção que não são todos os segmentos, que existe muita pessoa boa. Quero dizer, quero deixar, reiterar aqui o meu reconhecimento, que existem muitas pessoas sinceras, que estão lá também enganadas, porque aprenderam assim, vivem assim, mas na sua grande maioria, o intuito é financeiro, o acharcamento é muito grande. Cabe a nós levar este conhecimento. Não adianta apenas dizer que não tem que guardar o sábado, ou não tem que tomar a santa ceia, não adianta apenas falar que não precisa se batizar, é preciso conscientizar as pessoas de que os segmentos aonde elas estão inseridos é uma fraude, é um engano, porque não apresenta a realidade em Cristo. Apresenta a deformidade da lei mosaica, aonde a incapacidade do homem é apresentada como possibilidade de agradar a Deus. Mas neste pacto, começou Paulo a pregar que o justo, ele vive pela fé. O justo não tem que viver por obras, por sacrifício, como ensina as empresas evangélicas. Isto é uma fraude, isto é uma propaganda enganosa. Isto, quando confrontado com a verdade do evangelho, isto choca, porque a primeira reação das pessoas que estão presas e algemadas nesses segmentos é pensar, ele só prega contra a igreja evangélica. Não, é porque a pregação do evangelho é contra essas empresas. A pregação do evangelho, por si só, já é contra essas empresas. Se você lê as epístolas de Paulo, o confronto contra a manipulação religiosa é constante, é de manhã, de tarde à noite. Então há um momento em que a pessoa precisa ser despertada. Quantas pessoas hoje que entraram neste canal e outras que entrarão em outros canais também, da graça de Deus, porque nós temos visto o evangelho avançando de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. Quantas pessoas que estão me vendo neste momento não foram vítimas desses crentes, vítimas de um golpe, de uma falsa promessa, esperando Jesus voltar a vida inteira, a vida inteira esperando o culto de libertação que nunca liberta, buscando Deus aonde ele não está. Aonde você vai? Eu vou buscar Deus no monte, mas ele não está no monte, ele não é o Deus dos montes. Ele não está ali, nem acolá, ele está dentro de cada um de nós. Nós somos a sua igreja, a sua morada. Nós somos o povo de propriedade exclusiva. Mas nós entramos num golpe financeiro, ofereceram vida fácil, ofereceram uma reconstrução financeira. Venha para a igreja para você mudar de vida. Só que quem muda são os donos dessas empresas, empresas de famílias, com fachada lá na frente, com o nome de igreja. Igreja só tem um nome, a igreja de Cristo. Oferecendo vida fácil para facilitar os ganhos deles. É contra isso que nós combatemos. Nós combatemos contra o engano, com esta propaganda enganosa, com esta barganha em nome de Deus, com este toma lá da cá, com esse comércio da fé, que se tornou essas empresas evangélicas. Tem de tudo. Vende de sabão, casa própria, carnê da televisão. Tem tudo isso como doutrina. E aí, não há ninguém que se levante? Não há ninguém que se levante contra esta manipulação religiosa, contra esse terror psicológico? E a cada dia os seus algozes vão se enriquecendo, se tornando poderosos? Eles já estão no Palácio Central? São deputados, vereadores? Eles são donos de televisão, de rádios? Por quê? Porque ofereceram uma falsa mensagem, deturparam o Evangelho do Cristo ressuscitado? Se tornaram anátema e colocaram as pessoas debaixo de maldição. O livro da lei, como disse Paulo, um livro maldito que torna as pessoas malditas. Não apresentaram o Evangelho, a sã doutrina? E olha, deixe dizer uma coisa. Muitas pessoas do Evangelho que entenderam a graça de Deus, estão perdendo o seu tempo. Estão brigando entre si. É preterismo? Não é? Prega todo dia na internet? Não prega? Estão correndo numa direção contrária. Não é para brigar entre nós, os canhões virarem entre a gente. É para pregar o Evangelho puro, simples. É só para dizer às pessoas, olha, Cristo não quer que você viva debaixo da tutela de homens. Pronto. Você não precisa radicalizar. Você não precisa falar que o rato roeu a roupa do rei de Rome, a rainha ruim resolveu remendar. Você não precisa elaborar uma tese e puxar no hebraico, no aramaico. Você não precisa nada disso, porque você acaba complicando. O Evangelho é simples. É você dizer que você não deve se submeter a um julgo de escravidão, que separado você está de Cristo se você se justificar pela lei da graça, decaiu. Quando você diz isso, a pessoa pega essa informação. Ah, e se ela quiser batizar nas águas? Meu irmão, se ela batizar nas águas ou não batizar, diante de Deus não vai mudar nada. Se ela comer um pedaço de pão ou beber o suco, diante de Deus não vai mudar nada. Desde que ela entenda que ela não deve fazer isto para obter a pseudo salvação, ou que ela está fazendo isso para se ver livre do diabo, meu irmão, pregue a palavra. E é isso que este canal se propõe, a manter esse confronto com essas empresas que enganam, que manipulam, que tomam dinheiro, que virou a galinha dos ovos de ouro, fazendo dos seus clientes, ao invés de pessoas iluminadas, eles retém o conhecimento, colocam culpa, pânico e medo nas pessoas. Eu vou ler com vocês aqui, depois vocês leem aí na sua casa, eu vou recitar aqui, mas vocês conhecem. Colossenses, capítulo 2, versículos de número 8, olha o que é que disse o apóstolo Paulo à igreja de Colosso, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. E vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele ele, corporalmente, habita corporalmente toda a plenitude da abendidade, também nele, vocês estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o governo. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem que as empresas religiosas não podem pregar. O apóstolo Paulo disse à igreja, os irmãos lá em Colosso. Nele, vocês estão aperfeiçoados, estão prontos, não há mais nada que fazer. Tudo o que vocês precisam é reconhecer que este Cristo está dentro de você e hoje na pessoa bendita de Yau, o Deus. O Criador está dentro de cada um de nós. Toda a informação que nós precisamos já nos foi dada pela pessoa bendita de Cristo. Mas a empresa evangélica diz que você tem que comprar um produto que já passou do prazo da validade, te oferece como manual desse produto páginas amareladas históricas da lei de Moisés e tem mais, produtos com prazo de validade através de uma propaganda enganosa aonde a empresa é de fachada. Quando você busca o seu direito, a empresa não existe. Por quê? Porque tanto a sua fachada quanto a sua estrutura são fictícia. Eu quero que você que me ouve pela primeira vez entenda. Não é igreja o que está aí fora. Igrejas são vidas. Igrejas somos nós. A raiz da palavra igreja no grego é eclésia. Desta loucura, os chamados para fora, para fora desse sistema religioso, desta manipulação, desta loucura que se faz em nome do Criador, desta mandinga espiritual, desta vendilhagem, vendendo Cristo de manhã, de tarde e de noite. Manipulando e enganando. Vendendo bênçãos, pacotinhos embrulhados, mesa de oração. Nós precisamos romper com isso. Nós não precisamos ficar entre nós nos degradeando. Se é preterismo, se é futurismo, se é por imersão, se é por aspersão, se é o hoje que vai pregar, se é amanhã. Nós precisamos ajustar o nosso conhecimento no vínculo da perfeição, na unidade da fé e metendo o berimbau nesses cães raivosos que não aguentam a mensagem do evangelho. Vendem um produto inexistente, uma falsa doutrina, anulam a graça de Deus e transformam aquilo que deveria ser um ambiente saudável num circo de manipulação com doutrinas infundadas. Eu disse ontem. Ora, aonde está a base para se fazer uma campanha? Aonde? Não tem. É manipulação. É acharcamento. É o poder religioso em busca de moedas. São descendentes de Judas, discípulos de Judas, vendendo Cristo por 30, 300, 3 milhões de moedas. E eles não gostam quando nós abrimos este canal, em especial, este horário da noite, porque nós não vamos aqui passar a mão na cabeça, porque se pregassem o evangelho, nós iríamos dizer, não, ele está abrindo o evangelho. Mas eles retrocedem. É o retrocesso àquilo que Cristo pôs fim. O apóstolo Paulo deixou claro em Colossenses 2, 8. E eu vou repetir. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Ouça. As igrejas evangélicas, na sua maioria, está cheia de filosofia. Não são pregadores do evangelho, são filósofos, contadores de história. São poetas, palhaços de circo, animadores de palcos. Não tenha sã doutrina no seu conteúdo. A sua homilia é vã esperança. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Deus vai soltar a mão sobre vocês. Vocês precisam se batizar para ser nova criatura. Vocês precisam, vocês precisam. Nós estamos aqui quebrando essas coisas, desmistificando, dizendo a todos quanto podem ouvir, vocês estão aperfeiçoados em Cristo. Vocês não precisam de igreja evangélica. Vocês não precisam de pastor sobre a vida de vocês. Não existe pastor humano. Vocês são conduzidos em triunfo. Vocês vivem perfeita vitória. Vocês estão reinando em vida. Tudo o que vocês precisam em Cristo já foi dado a cada um de vocês. Quando ele fez dos senhores, templo, morada, santuário do espírito deles. E aí, esta empresa enganosa, chamada empresa evangélica, do qual eu já pertenci, do qual eu fui bispo lá, eu sei porque eu pregava isso, eu pregava um poder enganoso, eu passava óleo na cabeça das pessoas, dizendo que era o Espírito Santo. Eu oferecia dízimo como solução financeira para as pessoas, mas ele só trazia privilégios para mim. Eu entregava pão e suco às pessoas como corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, no fundamento da igreja, disse que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, mas a igreja de Cristo, constituída por ele. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou inventando história da carochinha. Eu estive lá. Eu tinha honras devido ao título que me foi dado por imposição de mãos. Uma das maiores manobras e engana que a igreja evangélica faz é isso aí. Aonde está a passagem bíblica que Jesus colocou a mão sobre Pedro e disse, eu te consago, apóstolo? Tem. Tem algum cão guloso na área aí que pode mostrar isso? Tem. Aonde está a passagem bíblica em que Pedro consagrou alguém como pastor? Aonde está a passagem bíblica de Gênesis Apocalipse que se pegaram um óleo, derramaram sobre o homem e falaram agora tu é pastor? Aonde é que tem esse negócio de consagrar o pastor igual me consagraram e eu também já consagrei? Nas igrejas evangélicas. Porque isso não tem no evangelho. Isto tem nas igrejas evangélicas. Isto tem nas empresas. Isto é feitiçaria. Isto é bruxaria. Isto é mercantilismo. Isto é curanderismo. Eu vou mais. Isto é paganismo. Jogar um óleo sobre a cabeça de uma pessoa e dizer tu és pastor? Com que base bíblica? Com autoridade de quê que se faz isso? Não tem. Então, se não tem, não é evangelho. Não é igreja. Igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ah não, a igreja não se desfez. Porque senão ele será um cabeça sem corpo. Cristo também não se desfez. Apesar de ter o filho do homem e ter entregado o reino, a pessoa de Cristo é a manifestação. Foi a manifestação de Deus que está sobre as nossas vidas. No conteúdo do desenvolver do evangelho, está representado como Cristo, o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Deus. A chamada igreja não apresenta esta formulação. A chamada igreja apresenta o homem perfeito, debaixo dos seus próprios sacrifícios e dos seus segmentos. Mas nós tivemos os nossos olhos iluminados. Engano nunca mais. Você só se deixa enganar se você quiser. Tudo hoje que você faz, você faz conscientemente. Você estava morto na religião. O grito começou lá com o apóstolo Paulo, quando ele disse, desperta, ó tu que dormes. Na verdade, nós estávamos dormindo. A expressão morta na religião, não morta espiritual. Nós estávamos num sono letárgico. Tínhamos nome de que vivia, mas estavam mortos na religião. Pode-se usar essa expressão. Estávamos como um zumbi, morto vivo. Levava a gente para lá, andando de vento de doutrina, de um lado para o outro. cegos, cegos, cambaleantes cegos, com guias cegos. Mas hoje, os nossos olhos veem claramente. Os nossos olhos, iluminados os olhos do nosso entendimento, para saber a nossa herança, o nosso chamado, o nosso chamamento. Nós sabemos quem somos. As ameaças desses vira-latas já não nos alcançam mais. Nós tínhamos medo. Eu morria de medo do pastor-presidente. Sendo bispo, tinha um apóstolo acima de mim e que ele dizia que acima dele só Deus. E eu morria de medo, porque de vez em quando ele gritava de lá, se eu desligar na terra, está desligado no céu. Anátema, canguloso, vira-lata. Eu carrego comigo um bilimbau afiado para arrebentar na fuça de vocês. Eu carrego comigo uma autoridade do verdadeiro evangelho para dizer a vocês que a empresa de vocês vai abrir falência. Nesta pandemia, vocês sentiram o aperto. Vocês sentiram a pressão. Nesta pandemia, o povo despertou. Nesta pandemia, o pau quebrou. De manhã, de tarde e de noite, foi graça de vocês, na fuça de vocês. E aos poucos, os que são de Cristo, estão saindo. Eu acredito que tem alguém aqui. Quantos aqui saíram desses alçapões nessa pandemia? Por favor, não tenha medo. Você está comigo, eu tenho um bilimbau. Quantos aqui saíram desses alçapões nessa pandemia? Por favor, dê um aba, pai, aí para mim ver se saíram mesmo. Porque eu acredito que muitas pessoas, nesta pandemia, ficaram dentro de casa e o bilimbau, pum! E eles estão sentindo falta. Estão ameaçando, estão ligando para a sua casa. Por quê? A empresa está quebrando, o cofre está esvaziando, só que para lá a gente não volta mais. já experimentamos o gostinho da liberdade, deixamos de ser clientes e nos tornamos herdeiros. Nós éramos considerados clientes, escravos, capacho dessa gente. Tá bom? Quando faltávamos a reunião, lá havia cobrança, ia na nossa casa nos cobrar, dizia que nós estávamos desviados, só que neste time da história, nunca mais a gente volta para lá. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que... Olha quanta gente! Olha aí! Olha a coisa linda! Olha aí! Olha quanto abapai! Olha aí! Olha aí! Abapai! Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar esta nossa segurança. Hoje, nós temos uma confissão de fé. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. As ameaças dos bruxos, dos feiticeiros, não pecam. Porque tem muita gente, muito deles aí esperando a tua queda, tá? Porque eles ameaçam, são bruxos, são feiticeiros, mas aquele que nos colocou de pé não nos derruba. Empresa evangélica com clientes enganados, oferecendo, através de propaganda enganosa, um produto vencido, fora do prazo de validade. E aí, as pessoas estão levando gato por lebre, o manual do produto que eles vendem, estão vencidos com uma página amarelada, dando uma falsa esperança enquanto eles vão enriquecendo. Nós acordamos, despertamos, a você que chegou a esse vídeo aí, ter uma denúncia contra esse sistema religioso. Não contra as vidas, tá? É contra a doutrina que eles pegam, contra essa empresa de fachada com o nome de igreja, que de igreja não tem nem evangelho. A igreja somos nós, a verdadeira igreja de Cristo não tem rótulos, não tem placa, não é feita de parede, não é feita por mãos humanas. A verdadeira igreja de Cristo, pregou Paulo, prega Geraldo, ela está arrolada nos céus, está lá em Hebreus. Nós estamos seguros e convictos de que não precisamos da cobertura apostólica, não precisamos da cobertura de homens. Nós andamos sobre a luz e a proteção do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Se é assim com vocês, digam glória a Deus, digam glória a Deus, digam glória a Deus. E eu vou ficando por aqui. Mas amanhã, cinco e vinte eu volto com toda a energia, com todo o gás, com todo o vapor, claro que cinco e vinte da manhã é uma outra palavra, uma outra atmosfera e nós vamos voltar felizes. Tá bom? Meu grande e caloroso abraço. Gostaria de falar o nome de cada um de vocês, mas vai aqui o abraço do GG, do teu irmão em Cristo e amanhã cinco e vinte da manhã já vamos terminar com esse gás, com essa força e com essa energia e amanhã cinco e vinte da manhã avisa lá que GG tá on na manhã de confissão de fé. Vou chegando de pertinho, chegando de pertinho com esse cabanhaque pra botar medo na empresa religiosa e dizendo que estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Melhor noite, graça e paz. Beijo.